Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ok, primeiro precisamos de uma rede de segurança Uma rede de segurança já está a sair Eu vou para dentro do cesto para tentar apanhá-lo Mas preciso que vocês os quatro o segurem na rede Caso não dê certo, é sempre bom ter um plano B Então muito bem, vamos salvar aquele cãozinho Não te preocupes, pequenotes, vou tirar-te do telhado Não! Flash, sobe mais um pouco É para já Para, para Não estou a ficar mais perto dele Temos algum plano C ou D? Ainda não Oh, vá lá! Se ao menos aquele balão não se tivesse posto à frente Vamos a isso unidade Acho que tem o plano B, o plano C e o plano C Pronto para o lançamento Três, dois, um Descolagem Muito bem! Agora virem para o telhado Boa! Bem cãozinho, só tens de ficar quieto Eu vou já ir buscar-te Mais corda, rápido! Não estica mais do que isto! Anda cá, cãozinho Vá lá! Só pensas mesmo em brincar, não é? Então vamos brincar Apaguei! Puxem! Puxem! É espetáculo! Boa! Foi incrível! Subscreve para mais vídeos e não percas os teus programas preferidos no Disney Junior Unidade de Resgate Unidade de Resgate No Disney Junior Unidade de Resgate